A CIDADE NO BRASIL Não! Não! O braço! Cadê ele? Não! Não, 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 não! O que eu vou fazer? Isso é problema seu. É muito frio na Sarmatia e todo mundo que eu conheço está morto. Além disso, eu tenho, eu acho, dois filhos. Eu posso mostrar seu reino. Isto é tudo seu. Você é o dono deste mundo. Tudo que você vê é seu. Ah, menos o... buraco, né, do Ira? Suzy, olha pra mim. Você faz ideia do que... do que eu daria pra ser invisível. É, mas precisa de uma sala cheia de idiotas pra você se sentir poderoso. A raça humana vem tentando se matar desde o começo dos tempos. Hoje, a gente tem o poder pra acabar. Não é fácil se acostumar com esse equipamento, mas ele ajuda bastante quando a gente precisa. Flambando para o salão... Agora, pra panela, uma pitada de sal de vinho... Quando você se apresentar ao mundo, será uma era diferente da nossa, Clark. Uma era de prata do meu... Os gêmeos nos mantêm no tempo centauriado. O dia tem 37 horas. Demora uns meses pra se adaptar. Se não se adaptar, terá problemas mentais. Você quer acreditar... Que nada o afeta e que... Não tem medo de nada. Está só curioso. Como todos nós. Olha esse cara. Assalto à mão armada, duplo homicídio. Ele... Adora um teatro como você. Deixe um cartão de visita. Seu retorno à praia não faz parte da nossa negociação nem do nosso acordo. Portanto, nada farei. Segundo, é preciso ser um pirata para valer o código e você não é. E terceiro, o código é mais o que chamamos de orientação do que de fato regras. Bem-vindo a bordo do Pérola Negra, senhorita Turner. Não podemos encobrir isso. Você é um cadete. Vai ser acusado de um crime. Nós pensamos num acordo. Você declara ser culpado de aversão. Ela é atraída por esses imbecis, vaidosos, cheios de músculos, Mike. Percebeu? Filhos da mãe, feito vinho diesel, que nem conseguem se virar para... Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Os olhos do tigre são como os meus. Mas ele vem de um mar profundo e tempestuoso. Na sucessão do trono. Está vendo, pai? É por isso que o povo te adora. Mesmo no leito de morte, ainda faz piadinhas. Olha, você é uma ótima mãe. Então o Brick é estranho. E a Sue não tem nenhum talento aparente. E o Axel está jogando seu futuro pela janela. Quando nós tivemos um pequeno acidente com o barco... Parece que quando você representa um terço do peso do barco, é melhor ficar sentado. Eu sou o dente na escuridão, as carras nas trevas. Eu sou a força, luxúria e poder. Eu sou o meu arco. Claro que em 1965 o plutônio está disponível em cada loja de esquina. Mas em 1955 é um tanto difícil de conseguir. Morte. Eu lamento, mas acho que você está preso aqui. Eu digo, senhor Asterix, que eu estou com fome. Logo, eu trato de me esquecer. Sabe, Timão, uma vez eu passei por um lugar que deve ser o que você procura. Cascatas espetaculares. A meia de um belo oásis tropical. E uma deliciosa... E achar que temos medo do médico. Protestamos uma vez para dizer que não é criminologista. Continuou protestando e fez o nosso interrogatório parecer truque de advogado barato. Você trouxe isso para a equipe. É a missão dele. Consequentemente, é dela também. Sua revoluçãozinha está no fim, majestade. Está na hora de assinar o tratado e acabar com esse inútil debate no Senado. Bom, agora tem, mas eu não vou assustar você. A Jimbo é uma missão secreta. Que era se infiltrar e destruir a Yakuza. Teve que romper com o seu passado. Ela me deixou para... Há muito tempo, em uma terra distante, Eu, Abu, o grande mestre das trevas, Libertei as terríveis forças do mar. Mas um simplório guerreiro samurai, Engunhando uma espada mágica... Sou Stan Podolax, o senhor Jordan, O novo publicitário do Barron's. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Se quiser que eu leve a qualquer lugar, eu levo o senhor. Se tiver roupa na lavanderia, ou ser babado... Esse projeto abre novas frentes de trabalho. Aumenta o comércio local. Os que concordam com o projeto estão convidados a se juntarem. A mim e aos meus colegas. Deputado Dodd... Pois fica à vontade, ô otário. Eu inventei tudo. Não existe esse negócio, não. Não existe tanto, Charles. Meu nome é Alexei Volkov. Acho que procurava por mim. Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as cidades. Nossa trupe garante a atuação perfeita, sem enrolação. Porque quando seus amigos gafanhotos chegarem aqui, A gente vai arrasar geral.